Ó Mari, falando em grande centro, em produção rural, vamos aos esclarecimentos aí com o nosso advogado especialista, nosso amigo, doutor Henrique Jambinski. E a pergunta, Kleber, é do Celso. Ele pergunta o seguinte para o doutor Henrique. Meu custeio venceu com o banco e eu não consegui pagar. Tem alienação de imóvel. Eu posso renegociar dívida? Olá, tudo bem? Tem pelo menos três aspectos da pergunta do Celso que a gente precisa levar em consideração. O primeiro deles é que para a lei de crédito rural não faz diferença nenhuma se o contrato de custeio do produtor é feito com um banco, uma instituição financeira, ou se é feito então com uma cooperativa de crédito ou até mesmo uma cooperativa de produtores rurais. O que importa é que é um contrato de custeio. E se é um contrato de custeio, o produtor tem o direito de pedir a prorrogação para pagar trabalhando. O segundo aspecto é que o Celso diz que não conseguiu pagar o custeio, mas ele não explica por que ele perdeu a capacidade de pagamento. A lei sempre dá ao produtor o direito de pedir a prorrogação dos seus contratos se ele prova que perdeu a capacidade de pagamento em razão de algo inerente à própria atividade. Por exemplo, quando ele tem uma quebra de safra, então ele pretendia colher 50, 60 sacas por hectare, mas ele colheu 20. Então essa quebra de safra dá ele o direito de pedir a prorrogação. Até mesmo quando ele tem um problema de mercado, que é quando ele mostra que o preço de venda do produto cultivado não é suficiente nem para pagar o custo daquela produção. Ele também vai ter o direito, por conta da quebra financeira, de pedir a prorrogação. O terceiro aspecto é que ele menciona que a garantia é uma alienação fiduciária de imóvel. Bom, alienação fiduciária de imóvel, dentre todas as garantias de direito bancário no Brasil, é de longe a mais difícil, mais cruel e mais amarga para todo cidadão. Porque enquanto o produtor tem como garantia, por exemplo, uma hipoteca ou um penhor de safra, se ele não fizer o pagamento, ele vai ser executado na justiça. Então a gente está falando que vai entrar o judiciário no meio, que vai ter um juiz para poder ver qual das partes tem mais direito. Ele vai ter o direito de nomear um advogado. O advogado vai defender o produtor e aí são anos de discussão. A alienação fiduciária de imóveis não é assim. Na alienação fiduciária de imóveis, desde o início, quando você faz o contrato, você já passa a sua propriedade para o nome do banco. E o banco só vai te devolver a propriedade se você quitar a operação. O que acontece na alienação fiduciária é que se o produtor não paga, o banco vai notificar o produtor para que pague dentro do prazo da notificação. E caso o produtor não pague, o banco vai direto até o cartório de imóveis, paga o imposto, que é o ITBI, e transfere direto a propriedade, sem processo, sem juiz, sem advogado e sem defesa. Por isso, se você tem alienação fiduciária de imóveis, é um contrato rural e teve a perda da capacidade de pagamento por quebra de safra ou problema de mercado, não espera que o banco te notifique. Entra você primeiro na justiça, exigindo a prorrogação de acordo com a sua capacidade de pagamento. Se você também tem dúvidas sobre endividamento rural, escreve para o endereço do vídeo que semana que vem a gente responde. Até lá!